E na região de Rio Preto, no ano passado, foram produzidos mais de 92 milhões de litros de leite, o que movimentou 116 milhões de reais. Em Nova Granada, um evento reúne produtores de leite com palestras e oportunidades de negócios. A região de Rio Preto é a quarta no ranking da Bacia Leiteira do Estado. Há 15 anos, Adelmo iniciou a produção de leite em Nova Granada e hoje é um dos maiores produtores da região. São 155 vacas que produzem 400 mil litros de leite por mês. Ele faz parte de uma cooperativa que reúne 40 pecuaristas da região. União que tem ajudado os empresários a terem bons lucros com o negócio. Isso é muito vantajoso para o produtor. Isso se torna comprar melhor e vender melhor, com um preço maior. Somente no ano passado, os pecuaristas da região de São José do Rio Preto produziram mais de 92 milhões de litros de leite, que movimentou 116 milhões de reais. Números que colocam a região como a quarta no ranking da Bacia Leiteira no Estado de São Paulo. Para movimentar ainda mais esse mercado, o Shopping Regional da Pecuária Leiteira, que está sendo realizado em Nova Granada, promovido pela Copermilk, é uma oportunidade para conhecer as novidades do setor e ainda fazer bons negócios. Trazer novos animais, animais que possam melhorar os rebanhos local e regional. Além de um ciclo de palestras, cujo objetivo é trazer novidades técnicas também e informações para que o produtor possa melhorar a sua atividade e a sua produtividade. Segundo a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral de Rio Preto, na região, o rebanho leiteiro passa de 66 mil cabeças, um setor de destaque na região. Tudo que você traz para o campo, que você melhora, o pequeno agricultor, que você investe nele, tecnologia, coisas que ele pode aprender, que ele pode melhorar a sua produção, aumentar a sua produção, é bem-vindo, porque a gente sabe a importância da agricultura no Brasil.